Como não ter raiva, mesmo com os outros dando tantos motivos? Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que não tem como não sentir raiva. A raiva é uma emoção primária. Lembra daquele filme Divertidamente, que tinha raiva, tristeza, alegria, nojo, medo? Então, você não controla essa emoção primária. Ela é uma reação imediata a um estímulo. Mas a boa notícia é que, apesar de não controlar essa raiva, você pode controlar como você reage a essa raiva. Caso contrário, isso sim te torna prisioneiro ou prisioneira de determinada situação. Essa é a diferença entre emoção e sentimento. Sentimento é o significado que a mente dá para a experiência psicofisiológica que aquela emoção gerou, entende? Então, assim, no caso da raiva, ela pode gerar um sentimento de irritação, frustração, fúria, mas que também pode ser transmutado em força positiva, como assertividade, como aquela energia de poder de ação. Então, assim, não adianta querer controlar as emoções. Elas são só a resposta imediata a algo. Não tem como não ter medo, não sentir raiva, não sentir tristeza. Mas, através da terapia, por exemplo, você pode sim melhorar a sua reação quando isso pega em você. E aprender a guiar a sua mente rumo a uma ressignificação mais positiva, aquela situação. Então, precisando de ajuda, conte com o meu ofício de terapeuta holístico.